Rodada NBA, começando, show a zeros, e hoje é um dia maravilhoso, porque nos últimos 5 jogos, Stephen Curry fez mais de 30, 40 pontos, 30 e 50 mil bolas de 3, não deu certo, outro? Não deu, mas eu não tô nem aí, hoje é gol destete aqui. A gente tá normalizando 30 pontos, né, eu tava vendo as estatísticas, eu falei, deixa eu ver o joguete no jogo de ontem, ah, 25, ah, 25. Ah, foi mal, né? Não, tipo, ah, normal, 25, 25, cara, você faz 25 pontos, tem que tá aqui, ahhh! A gente normaliza umas coisas, né, nada a ver, né, a gente acha, putz, não fez 30, que bosta. Gabriela, eu quero ir da notícia, triste pra notícia boa hoje, tá bom, esse país precisa, esse país precisa desse rodado. A primeira notícia é que James Harden está fora por tempo indeterminado, ele regrediu na recuperação da lesão da coxa, e ninguém sabe quando que ele vai retornar. Pelo amor de Deus, Brooklyn Nets! Calma aí, antes de você ir pro lado bom, eu quero falar que eu fico muito revoltada com essa questão. Pistola. Pistola. Com essa questão das lesões. Já perdemos Jamal Murray, então o Denver, que vinha, tipo... O Marcos Aldridge. O Marcos Aldridge, mas aí é uma questão também de doença crônica, aí também, enfim, a gente não tem como... Mas essas lesões, por exemplo, ontem o Trae Young torceu o pé, tudo bem, não vai ser nada esperoso, não seja nada grave, não sei o quê. E aí vai acontecer o quê? Vai todo mundo começar a machucar, os times agora começaram o playoff, os times que estão jogando bem já não vão começar mais, porque não estão com a equipe inteira, e aí de novo vai ser um playoff do tipo, ah, que legal. E aí eu falo, por quê? Por quê? Por que o NB não faz 60 jogos? Por quê? E agora eu acho que fica uma coisa muito estratégica pros jogadores, por exemplo, o Clipper já tirou o Kawhi. O Kawhi já, tipo, não tá um tanto jogando, porque eles não... né, agora o Paul George... Já começa a poupar. É, e aí você começa a ver, e aí falta ainda, gente, falta ainda umas três semanas de jogo, é um jogo pra caramba, não é pouco jogo, não. E aí agora o Brooklyn, o Brooklyn, não sei, pode ser que ele volte na primeira rodada do playoff? Pode ser, pode ser que não, pode ser que na segunda, pode ser que na segunda. Se ele estivesse no Houston, tudo bem que o Houston já não ia pra lugar nenhum, mas, tipo, tô irritada, tô irritada já. Só queria começar com essa notícia aí, que nós ficamos revoltados com essas coisas, principalmente porque a gente quer ver o Brooklyn Nets aí no 100%. E a sorte é que você faz, se você faz um time, você tem Kevin Durant e Kyrie Irving, né, então, tipo, e eu... E, pera, e mais outras pessoas. E aí você dá conta, mas é isso, tem que criar um super time pra você, se você perde duas peças, você ainda tem chance de ganhar o título. Aí faz o quê? Aí o Lakers recupera todo mundo, o Lakers vai lá e ganha o campeonato. E tudo bem, e tudo bem, pode ganhar aí, podia ganhar de qualquer jeito, mas, tipo, tá, vai ganhar 4x0, 4x1, é tipo... Não queremos isso, então... Não queremos isso. Então, a torcida pra recuperação aí do James Harden, que ele volte e fique aí 300%, porque nós queremos ver times completos nos playoffs. Por favor, NBA, por favor, me ajuda a te ajudar. Vamos falar de Portland e Clippers, Gabriela. A Líder não jogou essa partida, e aí quem apareceu foi CJ McCollum e Norman Powell, que jogaram muito. E o nosso querido amigo, que nós não falamos faz um bom, um bom tempo aqui no Rodada, conhecido como Carmelindo. Ah, ele tem umas bolas boas, né? No último quarto, vocês chuazeiros, vocês que assistem o Chua há tanto tempo, vocês sabem o nosso amor, o nosso apreço pelo Carmelo. E vocês sabem que agora que ele está jogando muito, ele finalmente começou a assistir o Chua, e ele falou, ó, esses caras sabem o que eles estão falando. E aí ele começou a jogar muito, porque nós gostamos dele, nós não gostávamos, era do modo que ele jogava, o modo que ele pensava dentro do jogo. Do outro lado, nós tivemos Paul George deitando nessa partida. Paul George jogando para um Carlinhos. Paul George fez 33 pontos, 11 rebotes, CJ McCollum fez 28 pontos e 5 assistentes. O CJ ainda teve a chance de ganhar a partida ainda no finalzinho ali, mas não conseguiu vitória do Clippers. Eu acho que outra pessoa que está assistindo rodada é o Paul George, né? Porque a gente vem reclamando dele faz um tempinho. E ele está carregando o time, assim, do Clippers agora, né? Porque sem kawaii, né? Tipo, eles estão tentando poupar o máximo de jogadores possíveis. E está na hora, né? Eu tenho uma ressalva com o Paul George, porque eu acho ele excepcional, mas ele precisa provar muita coisa ainda. Eu acho que para ele mesmo, ele sabe disso. Tipo, gente, eu não estou inventando treta com ele, entendeu? Tipo, todo mundo, ele sabe o que está rolando nos comentários. Então, eu acho que esse ano pode ser que ele jogue. Jogue bem, assim, sabe? E entenda a responsabilidade. Porque chega uma hora que a gente fala aqui no rodada, né? Chega uma hora, existe uma diferenciação ali na hora que você vira um excelente jogador para um jogador excepcional, entendeu? E essa é a grande diferença. A diferença do LeBron James para ele, enfim, do Curry para ele, do Kev Duran para ele, não sei o quê. E eu acho que ele está nesse nível. Eu acho que ele está no nível dos caras, entendeu? Tipo, sem sacanagem, de basquete eu acho que ele está no nível dos caras. Mas são momentos ali que você precisa dar conta do recado. E ele está dando agora. Vamos ver nos playoffs, entendeu? É que a história do Paul George era assim. Quando ele jogava no Pacers, o questionamento era, ele é muito bom. Se ele for para um time bom, é campeão. Aí ele foi para o Oklahoma. Aquele Oklahoma, a gente já esperava que não ia dar muito certo. É, óbvio. E a gente avisou. E as pessoas falaram, vocês não sabem nada. Vocês sabem o que vocês estão falando. A gente já sabia desde o início. Aquele time ali de Paul George, Westbrook e Carmelo, a gente já sabia que não ia dar nada certo. Aí ele foi para o Clippers, junto com o Kawhi. Aí a gente falou. Nossa, agora vai. Agora vai. Agora vai. E estava indo. E estava indo, não deu certo. Até os playoffs. Semperada passada, os playoffs eles deram a bela de uma entregada ali. Nossa senhora. Nossa, quase entregaram para o Dallas. E aí eu acho que agora, tipo, acontece o óbvio, né? Você perde as expectativas no jogador, né? Você fala, ah, é o Paul George, né? Joga muito uma partida e na hora que precisar dele, ele não vai jogar. Essa é a visão do nosso querido amigo. E é. Ó, esse é um bom exemplo. Porque, por exemplo, foi também, foi de um ponto nos últimos minutos. Se o Lillard tivesse na quadra, eu tinha, sério, é uma certeza que todo mundo tem. Se o Lillard tivesse na quadra, faltando uns dois segundos e a bola estava na mão dele, O Lillard carregava. O Lillard ia ganhar esse jogo para o Pottler, entendeu? Essa é a diferença para mim, sabe? Tipo, você sabe que o cara vai meter a bola. Mas, gente, tudo bem. O Paul George ainda é excepcional. A gente só está aqui criticando um pouquinho. Críticas construtivas. Se ele escutar a rodada, colocar a legenda, colocar uma legenda em inglês aqui nesse rodada, a gente manda para ele e aí ele vai entender. Nós só estamos questionando que ele pode ser muito melhor do que ele já é. É, esse é o ponto. E ele pode chegar lá. Se a gente critica, sabe que a pessoa fala assim, Nossa, você pode chegar lá e aí você fala, Por que que essa pessoa está mexendo? É porque a gente sabe do seu potencial, entendeu? Bruno, eu conheço o seu potencial. Esse é o Chua. A gente conhece o potencial. Esse é o Chua. A gente bota o dedo em que a gente acha que pode ser melhor. Se a gente nem está falando do jogador. A gente botava o dedinho no Westbrook e a gente falava assim, Westbrook, você é bom, velho. O Carmelo Entre, isso é bom. É lá, olha lá. Vamos. Vamos, Fih. Vamos, Fih. Acho que o Bruno ganhou ontem, inclusive. É, então, eles estão indo bem. Meu querido Golden State. Já entraram no play-in, hein? Olha lá. A gente falou na última rodada que estavam para entrar, entraram agora. Vamos falar também de Denver e Memphis. Isso. Eu preciso falar muito, Gabriela. Faz. Esse menino conhecido como Jamoran. Esse moleque é um fenômeno. É. Esse moleque joga muito, mas muito, muito mesmo. Ele teve uma oportunidade no... Porque esse jogo foi para duas prorrogações. Na primeira prorrogação, ele quase, mas ele quase, 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 quase fechou o jogo com o Game Winner de Rebodank. É que ele não conseguiu. Nossa, ia ser lindo demais. É da hora ver o banco, na hora que ele arma assim, ó. Que ele pega a bola aqui, só que ele não consegue voltar. É que, assim, o Memphis é também um time em construção. É. É o segundo ano dele ainda também. É. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, mas, assim... Mas já estou no play. É um excelente jogador. Eu acho que, se considerar aí ele e Zion, eu acho que ele está numa constante evolução muito melhor do que o Zion. Então, lógico que o Zion teve a questão também de lesões e os caras abacuados, quem já sabe. E aí, eu acho que ele tem muito potencial. Ele terminou esse jogo com 36 pontos e 12 assistências. Só que, quando você joga com o Denver, meu querido Memphis, se você teve a chance de matar o jogo duas vezes, que foi a oportunidade que o Memphis teve, você tem que acabar com o jogo. É. Aí, você deixou um respiro para aquele cara chamado Nikola Jokic, que fez simplesmente 47 pontos nessa partida e 15 rebotes. Você deu duas chances para eles, na terceira ele não vai deixar passar. Aí, na terceira, ele foi lá no segundo a prorrogação, Jokic comandando o time e acabou com a partida. Nosso potencial MVP aí, Denver, mais uma vitória. Mas eu queria deixar aqui esta homenagem ao Jamoran, de como eu gosto dele e vai torcedor do Memphis, porque vocês não são o torcedor do Minnesota. Mas eu acho que um jogador como o Jamoran, é bom ele estar num time como o Memphis, entendeu? Um time que ele tem espaço, sabe? Que ele tem responsabilidade. E uma responsabilidade do tipo, né? Vamos ganhar. Vocês precisam ganhar o campeonato. É tipo, vocês estão no play-in. Tudo agora é lucro, sabe? Tipo, tudo é lucro. Qualquer jogo que eles ganharem é lucro. Isso é bom para a carreira. Isso é bom para a autoestima dele. Enfim, o Jamoran está voando. Ai, gente, o Yokite, eu não me conformo. Primeiro que eu não me conformo é que o Denver já, ó, já perdeu Jamal Murray. Então, assim, o Yokite vai ter que segurar esse pianão aí. A gente sabe que já o Denver, já a gente, que já estava colocando ele como, sei lá, possível final de conferência, pode ser, ou semifinal de conferência. Agora, para mim, já, tipo, vai tudo depender do Yokite. Então, tipo, e a gente sabe que um jogador não faz nada sozinho. Pode ganhar um jogo ou outro, mas em play-off é completamente diferente. E ainda acho, eu sei que a disputa é acirrada com o Embiid. Principalmente ontem ele meteu, se ele metesse aquela bola, eu ia ficar muito indignado. Depois a gente fala sobre isso com outro Fênix. Mas, o Yokite, ele é seríssimo candidato MVP da temporada, tá? Então, assim, se derem para outro jogador, só vou aceitar se for no Embiid. Não tem, tem papo, ah, o Curry, tá, tá bom. Podemos falar um pouco do Curry, podemos, mas, tipo, não tem condição, tá? Obrigada. Mas eu acho que o Curry nem entra, né? O Curry, ele começou bem, o Curry, ele oscilou muito, né? Eu acho que esse é o problema do Curry. Não, e o time nem tá indo tão bem pra ele... O Curry, ontem eu fiquei observando isso. O Curry, ele só fez tudo isso, que a gente já vai citar daqui a pouquinho, porque ele simplesmente tá jogando sozinho, né? Ele é o cara que tem que pontuar pro time ganhar. Agora a gente vai falar só dos times dos recordes. Fênix e Milwaukee foi um jogo excelente. Excelente. Primeiro, porque foi pra prorrogação também. Tivemos outro jogo na prorrogação. Na prorrogação. O Chris Paul, precisamos falar sobre esse cara. Como ele joga muito, como ele é diferente, como ele entra no elenco. Ele deu assistência de costas. De costas. Ele levantou a bola aqui, ó, e jogou pra trás aqui, ó. Levantou e, ó, mandou aqui pra trás. Esse jogo ele terminou com 13 assistências. Passou o Magic Johnson no recorde aí total de assistências da NBA. Hoje ele é o quinto jogador com mais assistências. Então só tá caminhando lindamente. Quem levou esse jogo pra prorrogação aí foi Chris Middleton e Devin Booker. Mas não podemos esquecer de falar de Antetokounm, que também jogou bem essa partida. Terminou com 33 pontos. Ele saiu? Foi isso que ele saiu, né? Saiu na prorrogação. Por que que ele saiu? Saiu, logo depois que ele tinha dado um tocasse, ele sentiu o joelho. Ó lá, ó lá. Mas o que aconteceu nesse jogo foi um caso irônico. Faltando 0.3 segundos do fim, Holiday pula junto com o PJ Tucker ali em cima do Devin Booker. A juizada dá a falta do Devin Booker. Do PJ Tucker, Phoenix vence essa partida. Inclusive, dá pra dar uma... Essa aqui é uma falta que dá pra dar uma discussãozinha ali, né? Porque... Você acha que não foi? Eu acho que... Não, eu acho que a galera... Eles estavam vendo quanto tempo faltava. Eu acho. Quanto tempo faltava. Mas que foi falta, fez barulhão. Fez barulhão, Bruno. Fez barulhão. Fez barulhão. Você tava lá, né? Tava lá, eu escutei. Eu falei... Ô, Booker. Beleza? Fez barulhão, não fez? Fez. Siga com o próximo jogo do fim. Eu só quero... Na verdade, primeiro que o Phoenix tem uns cinco jogos, eu tava aqui vendo, que são cinco jogos fora de casa e são muito importantes. E eles já ganharam dois, né? De times, assim, sei lá, dos cinco primeiros da tabela. E eles tão, tipo, voando. Então, Milwaukee e Phoenix, que eles já ganharam. Eles pegam o Boston. Tem o Nets, que já vai tá sem o James Harden. O New York Knicks, que, gente, tá ganhando o New York Knicks, a gente tá fingindo que não tá vendo, tá? Mas eles já tão ganhando um... E aí, eles pegam o Clippers e o Taito. Eles têm vários jogos importantes. Já ganharam os dois primeiros, o que já é, sei lá, um lucro. Que a gente já tava falando. Será que o Phoenix vai conseguir manter essa posição e chegar nos playoffs e conseguir ganhar desses times? O Phoenix, aparentemente, vai, né? Porque, como o Bruno disse, em CP3, confiamos e colocamos todas as nossas fichas. Nesse jogo, ele fez 28 pontos. Mas o que eu quero falar é que o Ibidi quase, quase fez a jogada do século da temporada. O Chris Paul foi bater o lance livre e, faltando 0.8 segundos, ele errou um lance livre, o Chris Paul, caiu na mão do Ibidi. O Ibidi teve tempo só de virar... Mano, 0.8 segundos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ele jogou a bola pra outro lado do... A bola bateu na tabela. Foi injusto. Foi muito injusto. Entrou no aro, rodou, rodou, entrou, entrou, gente. Ela entrou, rodou e saiu. Foi injusto demais. E assim, e aí o técnico do Phoenix falou, nossa, se essa bola entrasse, eu ia ficar, tipo, hoje, amanhã, a semana inteira sem dormir, sem acreditar que a gente perdeu o jogo. Por causa dessa bola. Já acontece. Essa bola ia levar eles pra prorrogação, né? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, tipo, sabe, vocês iam perder o jogo na temporada. Aí você vai pra prorrogação, que nem você falou, você vai pra prorrogação com Denver. Tá errado. Você vai pra prorrogação com o Philadelphia, afim, você tá jogando, você sabe, tipo, tudo pode acontecer. Mas, enfim, Phoenix conseguiu fechar esse jogo. Tá jogando bem, tá segurando as pontas. Porque o time tá completo, né, gente? Pensa se nesse time, Deus me livre, vou falar, mas, tipo, o seu vitreo machuco. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Tipo, acabou. Aí a gente fala, nossa, que legal. Aí o Phoenix já era, entendeu? Então, por isso que eu tô muito chateada com essas divisões. O que eu gostei mais desse lance aí é que na hora que ele joga, né, tem 50 câmeras, né, NBA. E aí, beleza, tem a câmera do Embiid olhando e aí ele cai no chão porque não caiu. E aí é muito legal que o Devin Booker tá embaixo da cesta, né? Aí o Devin, na hora que ele lança, o Devin Booker só olha assim, tipo, ah, não vai dar em nada, né, mano? O cara pegou a sua jogada. Aí na hora que ele olha, assim, aí ele dá. Aí, tipo, você vê no sembante dele, assim, que ele dá uma olhada diferente, assim, pra bola, assim, aí ele olha a bola, tanto que ele nem comemora. É muito legal que ele nem comemora. Não, ninguém comemora. Ninguém comemora. É tipo, malandro. Malandro, a gente já perdeu esse jogo. E sabe qual foi a cagada? Foi que a bola tava muito forte. Se ele joga, eu acho, com menos força, porque eu acho que a força que bateu na tabela foi ali que deu, complicou. A bola que entra dentro do ar e sai é muito injusta. Não, mas assim, né? Foi extremamente injusta. Eu acho que essa daí só ia ganhar, assim, trasse da bola do Kawai, que ele ganhou o jogo com aquela ceixinha na Zona Morta, né? Tipo, não sei se que entra. Aquilo ali, pra mim, aquela bola do Kawai ali é roteiro de filme. Aquilo ali, pra mim, é roteiro de filme. É cinema, Bruno. Só aquela foto ali. E aí, você vê todo o banco também, o banco do Filadélfia, tipo, pronto pra comemorar, né? Tipo, ele já tava assim, mano, vamos comemorar. Não deu. A bola pinga cinco... A bola pinga cinco vezes no aro. Cinco vezes. Se isso não é um filme, eu não sei o que é. Tem tempo, tem tempo de reação. Nossa, maravilhoso isso, né? Gabriela, a gente vai agora pra nossa thumb ou você tem mais algum jogo? Não, a gente vai pra nossa... Qual é a nossa thumb? O menino Curry, né? Não tem nem o que discutir. Ah, menino... Ô, a gente nem falou do... Não tem nem o que discutir, né? Bruno, vamos colocar o Enid. Vamos colocar... Ele e o CP3. CP3, CP3. Os dois, os dois. Bateram recordes nesse rodado, não tem nem o que falar. Pode falar do seu menino. Bom, pra fechar então, vamos falar de Golden State e Filadélfia de novo. Mais uma derrota do Filadélfia, mas a gente precisa falar deste cara, chamado Stephen Curry. Foi um jogo dos irmãs... dos irmões. Dos irmões. Foi muito legal, depois eles postaram, né? Os dois postaram no Instagram as fotos deles jogando junto, eu acho mó legal. Tipo, e aí queria ter a rivalidade e tal. E aí no primeiro quarto tava 10x0 pro Filadélfia. Ainda tem uma bola que o Seth Curry rouba do Stephen Curry. Faz 12x0. Aí acabou o jogo do Filadélfia. O Filadélfia fez 12x0 no primeiro quarto. Só pra você ter uma ideia, o primeiro quarto terminou 24x24 com 20 pontos do Curry. Nossa, Deus. É uma máquina. Ele é uma maquininha mesmo. É muito legal. E aí depois disso foi só Curry, né? Ele terminou esse jogo com 49 pontos, 10 bolas de 3 pontos de 17. Em bidão ainda jogou muito essa partida, fez 28 pontos e 13 rebotes, mas não tem nem o que falar. Eu acho que aqui o que fica é assim... Curry, tirando o último jogo, né? Eu já vou citar que foi o jogo de ontem. Mas até o jogo de Filadélfia, os últimos 5 jogos deles tinham sido 49 pontos e 10 de 3, 47 e 11 de 3, 33 e 4 de 3, 42 pontos e 11 de 3 e 53 pontos e 10 de 3. Ou seja, em 5 jogos ele fez 20, 42, 46 bolas de 3. Só? 5 jogos. Média de 9 bolas de 3 por jogo. Parece fácil, né? É aquele tipo de jogador que você olha e você fala assim... Nossa, você... Tipo, que nem o Federer jogando. Tipo, eu olho o Federer jogando e falo... Ai, gente, isso aí deve ser fácil aí. Tipo, é só chegar na bola e bater a bolinha. Você não deve... Imagina que você não acerta aquela bolinha. E o Curry é meio que isso. A bola sai da mão dele e você fala... Vai cair. E esse jogo, ele estava bizarramente... Tipo, o que ele fizesse com a bola, a bola ia cair. Vai cair, entendi. Aquela hora ele estava fazendo... Qualquer coisa que ele fizesse com a bola... É um problema, né? É um problema quando você tem que marcar um cara desse, né? O que você faz? Você não tem o que fazer. E aí ele dava... Porque se ele fosse pra dentro e infiltrar, ele manda bem na infiltração. Se ele desse um crossinho e puxasse pra trás, ele já... Ele acerta de tudo quanto é lugar da quadra. Ele não tem um ponto que você fala, não vai dar. E assim, eu vou te falar... Tem jogo, a gente já viu o jogo dele, que ele erra muito. E assim, ele é um dos jogadores que você tem que olhar pra ele e falar... Continua chutando. Porque vai cair a bola. E vai cair na hora... E ele já teve jogos que ele acertou duas bolas de três. As duas foram nos últimos dois minutos do jogo. Empatou o jogo e ganhou o jogo. A gente já viu ele fazer isso. Então, assim, ele é uma coisa, assim, absurda. Como diz... Quem que falou isso que ele mudou o jogo? Eu quero lembrar qual foi o jogador. Ele mudou o jogo da NBA. Ele mudou. Ele mudou. Ele revolucionou o jogo da NBA. Existe um jogo da NBA antes do Curry chegar e depois do Curry. Essa é a importância que ele tem. Então, tipo, podem falar o que for. Ah, mas aí você quer. Ele só ganhou porque tinha o Kevin Durant. Ele só ganhou porque tinha o Kevin Durant. Não. Tinha também. Você não faz nada sozinho. Mas assim, ele revolucionou o jogo. Assim como o Michael Jordan revolucionou o jogo. E... Lebron James, né? Tem o que der esse jogo. A gente já falou em algumas rodadas. Tem estudos que mostram, né? Antes do Curry, o mapa de calor de onde era a maior concentração de pontos, né? Ficava tudo ali no garrafão, né? Ou ali no meio do perímetro. E depois que o Curry chegou, três pontos. Três pontos ou garrafão. É isso. É três pontos e garrafão. E você vê que ele mudou. Porque hoje a gente tem diversos chutadores bons de três. A gente tem o James Harden. A gente tem o Damian Lillard. Clay Thompson. Tem uma porra... Kevin Durant. Tem uma porrada de chutador de três aí. Não, mas todos os... Mas todos os jogadores que estão entrando. Lamelo. Todo mundo... Lamelo. Todos são... A nova leva agora de jogador sabe que, tipo, é uma coisa que precisa ter. Entendeu? Tipo, a bola de três. Se você, óbvio, não pivô, não sei o quê. Tipo, bola de três. Bola de três, cara. E aí, estatística dos americanos. Ele fez a maior sequência. Os americanos são. Exato. São muito melhores. Eu não aguento. Tudo bem. A maior sequência, fazendo no mínimo 30 pontos, né? Com mais de 33 anos, era a do Kobe. Que tinham dez jogos aí, pelo menos uma sequência de... Fazendo três pontos... No mínimo 30 pontos. O Curry fez 11, né? E ele parou com 11, porque eu já vou citar o jogo de ontem. E o Jordan, que era o terceiro, tem sete. Então, assim, Curry batendo recordes também. Então, cada vez mais a gente vê os jogadores dessa nova geração batendo recordes. Ontem perderam pro Washington. Curry fez só duas bolas de três, de 14, fez 18 pontos. Mas é aquele negócio. Você vai brigar com ele nesse jogo? Não! Eu vou falar, ó, Curry, errou um monte de bola de três. Eu não tenho nem o que reclamar. Ele errou um monte de bola. Eu tava assistindo no finalzinho do jogo. Ele errou, ele tentou, acho que uns trechos de três no final do jogo. Tipo, o que ia fazer viral a partida. E ele errou. E aí você vai falar o quê? O Curry tem que acertar? Não, velho. Não tem nem o que discutir com ele. Olha o que ele fez no jogo do Boston, no jogo do Philadelphia. Não tem o que discutir. O cara tem o dia ruim dele. Não era o dia dele, era o dia do restante. Nossa, eu quero ter esse dia ruim dele aí. Como é que você fez? 18 pontos. Um dia ruim do Curry. 18 pontos. Dia ruimzão. Quer dizer, é ruimzão. Risaço. O Wiggins teve a chance ainda de levar talvez o jogo pra prorrogação. Ou talvez virar aí o jogo pro Golden State. Mas errou a bandejinha. O Westbrook entregou o jogo. O Westbrook deu uma entregada. Alá o Westbrook que a gente conhece. Ele deu-lhe uma entregada. Não, faltava... Acho que tavam dois pontos de diferença, era isso. Dois pontos de diferença. Faltavam menos de 24 segundos e a aposta tava com o Wizards. Ou seja, o Wizards só podia segurar a bola. O Golden State ia fazer uma falta e ia tentar na sorte. Aí o que aconteceu? O Golden State não fez a falta esperando eles passarem no meio da quadra. E aí, tipo, eles meio que se perderam. O Westbrook se perdeu ali porque todo mundo fechou. E o Westbrook lançou a bola errado. Acho que o Draymond Green que atravessou e pegou a bola. E aí eles passaram rápido a bola pro Wiggins. O Wiggins foi fazer a bandeja e errou a bandeja. O Wiggins. Acontece, Wiggins. Tá tudo bem, acontece. Ele deve estar lembrando disso. Pensa que quem tá sofrendo mais é ele. Fica tranquilo. Tá sofrendinho. E aí não deu. E você via, os caras estavam filmando muito o Curry, né? Porque você via ele bravo. Porque ele tava bravo. Que não tava conseguindo acertar nenhuma. As quarenta... As quinze bolas de três que ele queria. Mas como torcedor, eu falo, eu não tenho nem o que reclamar do Curry. Parabéns aí pelo que você fez. E ontem era só mais um jogo. E outra coisa. Você falou do Kobe Bryant. Aí, rapidinho. Você soltou o Kobe Bryant. Eu acho que vale a gente falar que ele não... E por ele eu quero dizer a família, tá? Não renovou o contrato com a Nike. Então, ele está aberto aí o nome Kobe e os tênis. Porque isso vai acontecer pra outras marcas. E aí, eu queria dizer que não sei, de repente, se pá, alguém pode entrar aí na disputa e começar a soltar algumas coisas. Ia ser interessante pra gente. Já pensou? A gente tá atravessando e a gente tá contando. E já tá fechado e a gente tá aqui falando. Não sei, não sei. A gente não sabe isso, gente. Sério. É, não é que a gente tem contatos, assim, né? Lá dentro de... Mas ele não... Vamos aqui falar. Gabriela, vamos aqui falar. Se tivesse sendo fechado esse contrato, com certeza a gente não saberia. Exatamente. As pessoas estão achando que a gente sabe, mas não sabe. Mas eles não fecharam. Tipo, acabou esse ano e não renovou. Ou seja, teve negociação. Eles não chegaram num acordo. Porque, aparentemente, a mulher deles... E eles já sabiam. O Kobe não queria continuar com a Nike. Foi isso que estão falando. Ou seja, tipo... Que? E aí, agora ela tá aberta. A família... A empresa tá aberta pra falar com outras pessoas. Olha. Vou deixar aqui, ó. Fique aí com essa mensagem. Eu tô tipo... Vamos ligar pra quem, Nadidas? Ninguém. A gente não conhece ninguém. Ou... Errou... Ou... Agora tem que... Temos que... Tem que fazer isso acontecer. Imagina a gente fazendo vídeo com o tênis do Kobe. Nossa, meu sonho. Tá bom, obrigada. Essa é a rodada da NBA, Gabriela. Rodada da NBA que você deixou aí a sua mensagem subliminar no final. Ô, Bru. Pode ser a Thumb. Kobe na Adidas. Já pensou? Kobe na Adidas. Aí a gente tá com um milhão de visualizações. A gente tá fazendo rodada. Pessoal mata a gente. Aí se a Adidas estiver fechando, a Adidas mata a gente também. Não, a gente é oráculo. A gente já sabia. E a gente vende isso, entendeu, Bruna? A gente... O negócio é o marketing. A gente já sabia. Entretenimento. Entretenimento é aqui no churro. Não corta isso. Não corta isso, Carol. Isso é legal. É churro da NBA, Gabriela. Se você acha que é Embiid ou Yokichi Mvps, deixa aqui nos seus comentários. Maros, comente se você ficou frustrado que Stephen Curry não conseguiu acertar nenhuma bola ontem. E se você ficou, cara, você é muito louco. Você não merece torcer pro Golden State. Você não merece pro Golden State. Você não merece porque você não sabe o que é. Tá aí. Pensa no Orlando. Se você fosse torcedor do Orlando. Você tá reclamando o quê? Podia ser torcedor. A Gabriela fechou o vídeo. Eu não preciso falar mais nada. Um beijo pra mim e até o próximo programa. É nóis, Bruno. Bru, tá acabando. Tá começando a playoff daqui a pouco. Tá acabando de começar. Tá perto. Tá perto, fraseiro. Os playoffs estão perto.